Essa noite eu juntamente com a minha colega de bancada, Mariana, apresentamos o requerimento 035 solicitando melhorias no esporte aqui de Alta Araguaia. Nós fomos procurados pelo professor Judásio e aí nós pedimos algumas demandas para o nosso município. Então, hoje durante a 35ª sessão, como a vereadora Marília disse, nós apresentamos, nós duas juntos, que nós fomos procurados por munícipe. Isso é um pedido também que já foi feito aqui pela Câmara Municipal, através dos demais vereadores, são pedidos de 11 vereadores, a questão em relação ao nosso esporte. Então, tendo em vista que a gente já saiu de época de pandemia, então a gente quer saber qual é a retomada desses esportes, como está a esquadra poliesportiva, se o município, a Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer, recebe algum tipo de orçamento, alguma verba. Então, isso são pedidos que o município nos passa. E a nossa obrigação é passar isso para toda a nossa população e continuar cobrando para que cada vez mais o nosso esporte venha a desenvolver ótimos trabalhos e resultados que futuramente em Alto Araguaia. Então, hoje durante a sessão, foi aprovado também diversos projetos de lei, projetos de lei esse que são muito importantes, de grande relevância para o nosso município. Também hoje entrou na pauta de hoje, orçamento, as três peças orçamentárias referentes ao PPA. Então, para o nosso, para o orçamento, a gente discutir os orçamentos para os próximos anos que vai vir. Então, hoje também foi entregue aqui moções de aplauso. Quero aqui agradecer o vereador Marcos Nuno, parabenizar ele também por reconhecimento dessas pessoas, pessoas dessas que fizeram parte no passado e vão continuar fazendo em nossas memórias. São pessoas de extremamente relevância e são pessoas que realmente desenvolveu um ótimo trabalho no nosso município. Quero parabenizar ele pela moção de aplauso e também o título cidadão.